Nós somos uma associação de trabalhadores, depende dessa associação de trabalhadores participar dela, ficar sócio, ir nas assembleias, ver o que que o sindicato está pautando, está reivindicando e qual é o encaminhamento que nós temos para o futuro. Qual é o encaminhamento que eu como presidente vou dar para o futuro para essa categoria? Qual a minha responsabilidade como presidente? Quer dizer assim, enquanto tiver um sócio dentro de uma empresa, enquanto tiver a unidade dos trabalhadores em defesa do sindicato, nós vamos morrer lutando. Esta convenção coletiva é tudo que está acima da lei. Sindicato para manter a lei não precisa. Se fosse para as empresas manter a lei e o sindicato não conquistar algo acima da lei, não precisava de sindicato. Porque a lei não é o sindicato que faz, a lei quem faz são os deputados. As leis, o Estado é os deputados estaduais e as leis a nível nacional são os deputados federais. É por isso que a gente precisa manter a democratização, para a gente conseguir eleger aqueles que a gente acha que merecem o futebol. Para eles nos representarem. Então esta convenção é uma conquista nossa. Aqui não tem nada a ver com deputado, com senador nem com presidente. Nada. Aqui é luta, aqui foi muito sacrifício, greve, tapa no pé da orelha, chicota no lombo para fazer os empresários assinar esta convenção coletiva que nos proteja. E o que tem nela? Algumas coisas básicas. Se não for esta convenção, qualquer empresa, essa e todas, pode contratar aqui um metalúrgico para ganhar um salário mínimo. Alguém aqui ganha salário mínimo na empresa? Nem que seja o ajudante, carteira branca, o cabaço que a gente chama. Nem que seja o cabaço, carteira branca, primeiro emprego. Alguém ganha salário mínimo? Não. E por que não ganha? Porque a convenção da categoria, desde o sindicato, proíbe, regulamenta o salário mínimo do metalúrgico. Então, se não for esta convenção que este sindicato conquista, a empresa pode botar uma plaquinha, contratar aqui para trabalhar na fábrica e pagar 1.100. E é o salário mínimo e está dentro da lei. Então, é o mínimo. Então, o que é que acontece? Se não for esta convenção, qualquer empresa pode contratar um metalúrgico para pagar salário mínimo. Qualquer detalúrgico pode trabalhar à noite e receber 25% do adicional do outubro, que é o que manda a lei. Na nossa convenção, o adicional ainda é 35%.